Ok? Não tem a ver com a estratégia que você vai usar para vender o produto, não tem a ver com a copy, não tem a ver com o funil nem nada disso. É só o método para você ser um produtor. Eu sou o produtor no modelo de PLR de duas formas diferentes. A primeira forma é o que eu chamo de PLR exclusivo, ok? A segunda forma é a simplesmente PLR. PLR exclusivo e PLR. A diferença é que no modelo PLR exclusivo, eu vou até o produtor que inicialmente não colocou o produto dele à venda. No primeiro modelo, eu encontro um produto muito foda, do qual não esteja numa vitrine de PLR para que ele possa ser vendido. Uma vitrine que eu vou te mostrar como encontrar daqui a pouco. E eu mando um e-mail para o produtor e falo assim, eu quero me tornar para que outras pessoas possam comprá-lo com o direito de revenda, sem o repasse de royalties. E eu tento negociar com esse produtor uma comissão específica, um acordo exclusivo com ele e com aquele produto. Produtor também desse produto. Eu quero vendê-lo aqui no Brasil. E eu posso trocar o nome do método, eu posso trocar o seu nome, tá? Para preservar mais a sua imagem. E está aqui a minha proposta de um royalties que eu posso passar para você. Geralmente, esses royalties variam de 5% a 10%, que é o que você pode oferecer para esse produtor. Retirando, tratamento bruto, retirando a taxa da plataforma. Esse primeiro modelo é muito, muito chato e burocrático de você conseguir um PLR. Porque você tem que negociar com o produtor, vários vão pedir um percentual muito mais alto e não vai acabar compensando. É o gasto de energia. Às vezes, aquele conteúdo, ele nem está sendo vendido na forma de um produto digital, utilizando estratégias de marketing digital ainda. E é isso que você vai fazer após comprá-lo. Hoje, eu só tenho dois produtos nessa primeira forma, ok? De PLR exclusivo. Todos os meus outros produtos são... Eu consegui exatamente da forma com que eu vou mostrar para você agora. Essa primeira forma, ok? De PLR exclusivo. Todos os meus outros produtos são... Eu consegui exatamente da forma com que eu vou mostrar para você agora. Para, para, para tudo! Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. São páginas prontas 100% editáveis, e-books, VSL, páginas de Upsell, páginas de Obrigado e muito mais. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. A primeira coisa que você tem que ter em mente é qual que é o seu nicho, tá? Qual o nome dele em inglês? Para você saber como que você vai conseguir encontrar os sites, na verdade. Agora que eu te peguei, beleza? Não existe um site específico do qual eu compro PLRs. Essa pergunta sempre me é feita dessa maneira, como se houvesse um site mágico que me mostrasse os melhores PLRs do mundo. Eu utilizo, você vai entender o que eu quiser agora, tá? Aqui as referências que eu tenho de nomes de nichos em inglês do Clickbank. Então, você acessa aí accounts.clickbank.com. Se você não conseguir acessar, você vai ter que criar uma senha, ter que criar um login, tá? Para cair aqui, é bem simples você fazer isso. Ou utilizo também aqui a própria Amazon, que na verdade possui o maior acervo do mundo para produtos digitais, ok? Produtos sem audiobooks, produtos físicos também, CDs, audiolivros, etc. E aqui do lado eu tenho várias opções de nichos com vários nomes diferentes. Então, digamos que você está no nicho de, tendo o nome do nicho em português e mente, eu só utilizo o Clickbank ou a Amazon aqui para ter certeza como que ele é pronunciado para que eu possa fazer a pesquisa de modo mais objetivo possível, tá? Quando eu tentar encontrar um PLR sobre, eu não sei, nicho de ansiedade, beleza? E você quer comprar um PLR sobre ansiedade, como as pessoas podem se tornar mais produtivas, deixarem de rolar tanto o feed do Instagram, esse assunto. E então eu utilizo esses dois sites, Clickbank e Amazon. Quer saber? Vamos, cliquei aqui em self-help, tá? Tem aqui, ó, anxiety, já, que é o nicho de ansiedade, então é assim que se inscreve. E tem outras coisas também. Eu posso pesquisar por, ó, programação neurolinguística. Como que eu vou pesquisar agora um produto de PLR sobre programação neurolinguística, do qual eu vou poder me tornar um proprietário? Aqui o site que eu compro, o PLR, ó. Olha que surpresa. Pois é, você viu todas as histórias anteriores, só para eu ver chegar a essa conclusão. Daí o que eu simplesmente faço é vir aqui e digitar PLR, sempre assim, tá? Curse, ctrl, v, o nome do nicho mais específico. Por mais que você tenha em mente uma proposta única em cima daquele nicho, você precisa pesquisá-lo simplesmente com o nome do nicho aqui em cima. Nada mais do que isso, tá bom? E eu começo a encontrar vários sites, na verdade, oferecendo PLR sobre esse assunto. E eu vou abrindo uma aba para cada um deles. Ah, Finch, tem alguns sites que parecem meio suspeitos e tal. Cara, você está pagando 5 dólares, 10 dólares por cada produtinho desse aqui. Que tem sim, tá? Não julgue o livro pela capa. Podem possuir, sim, um conteúdo muito interessante para você agregar ao seu PLR. Como assim agregar a Finch? É porque você pode comprar vários PLRs e combiná-los em um produto só. Geralmente, quando eu faço essa pesquisa, eu tenho em mente qual que é a proposta única que eu quero em cima daquele nicho. Então, talvez é um nicho de relacionamento, mas eu quero falar sobre algo específico em relacionamentos. O que eu faço é comprar vários PLRs e extrair desses PLRs só o que condiz com a minha proposta única. Perfeito? E lembre-se, isso aqui é só sobre como comprar o PLR. Como você pode encontrar a sua proposta única e como você pode ter mais ideias sobre isso, eu falo nas sequências daqui dos próximos conteúdos com relação a PLRs. Essa é a segunda forma com a qual eu expliquei para você. Depois que eu começo a analisar esse conteúdo, tem o processo de tradução e adequação para a linguagem brasileira. Depois, a gente pode também pegar o e-book e transformá-lo em audiobook ou até mesmo em videoaulas. Tenha certeza que aquele conteúdo vai funcionar pelas pesquisas, pelos dados, as fontes das quais aqueles conteúdos estão sendo inseridos ali. Então, tem todo esse processo depois também de você pegar o e-book, diagramá-lo ou já passar toda a coisa imediatamente para um audiobook ou para videoaulas. E sobre isso, eu explico você posteriormente como eu faço aqui. Mas até então, esse é o simples modelo de pesquisa para você encontrar os seus PLRs. Você vai encontrar em vários sites. Não se prenda a um site só. Então, vamos lá.